A Rota do Ônibus O limpador do vidro faz swish, 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 swish O limpador do vidro faz swish, 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 pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As crianças no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem, pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha vagas Era mu mu aqui, mu mu ali Mu aqui, mu ali, em todo lado mu mu Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali Piu aqui, piu ali, em todo lado piu piu Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha fogos Ia, ia, ô Era oink, oink aqui, oink, oink ali Oink aqui, oink ali, em todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha pagos Ia, ia, ô Era qua qua aqui, qua qua ali Qua aqui, qua ali, em todo lado qua qua Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha ovelhas Ia, ia, ô Era me, me aqui, me, me ali Me aqui, me além, em todo lado me, me Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô Veja a mamãe pata E seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram um na cama e o pequeno disse Boa noite! Oi pessoal, você sabe o que aconteceu com o Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caiu de ladouro Nem todos os cavalos dos homens do rei Conseguiram juntar o Humpty ou o Cravez Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caiu de ladouro Nem todos os cavalos dos homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Caiu de ladouro Nem todos os cavalos dos homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caiu de ladouro Nem todos os cavalos dos homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Que dia chuvoso Eu tô entediado Chuva, chuva, vai embora Volte em um outro dia Queremos sair para brincar Queremos sair para brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em um outro dia Queremos sair para brincar Chuva, chuva, vai embora Vocês podem ir brincar na chuva, sabiam? Sério? Sim Só coloquem a capa de chuva, as botas E aí podem ir, com certeza Vinha, vamos lá Vem Chuva, chuva, tudo bem Nós podemos ir e brincar Vem aí um outro dia E assim vamos pular e brincar Chuva, chuva, vai por aí Pulando e brincando aí Pulando e splash, lá vai Adoramos botas no chão Chuva, chuva, tudo bem Nós podemos ir e brincar Vem aí um outro dia E assim vamos pular Eu amo a chuva Amo isso Eu amo a chuva, 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 chuva Eu amo a chuva, 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 chuva